Música Tudo a água? Tudo a água? Tudo a água Sim, é Música Pou a pouco vai aqui em Domilha Exato, está aqui em Domilha Tem um endosho Tem um endosho A gente vai andar Muito bem Música Sim, sim, é Muito bem Isto agora, junto a água, acabaram-se todos Pois Nesta freguesia havia bastantes, agora só existe mesmo Música A pochinha é muito legal A pochinha é muito legal Ah mesmo assim ainda? Sim Da família e da coisa? Tem muita água, isto também é rápido Ah ok Estava a cadeira também Estava Porque eu passei aéreos, estava bem longe.